Olá telespectadores da TV Câmara, estamos aqui para mais um espaço parlamentar e hoje eu queria conversar um pouquinho com cada telespectadora a respeito de alguns requerimentos que eu estou trabalhando nesse retorno da nossa Câmara Municipal. Estivemos de recesso durante o mês de janeiro e agora a partir de fevereiro nós vamos trabalhar novamente durante as sessões alguns assuntos, discutir e tentar encaminhar esses assuntos buscando uma solução criativa para alguns problemas da nossa cidade. E um dos problemas que eu queria deixar para também a sua reflexão, a sua colaboração, a sua sugestão aqui na nossa Câmara Municipal é o problema dos vazamentos de água. Nós estamos vivendo um tempo aonde a água é escassa, há o problema lá em São Paulo do desabastecimento, Marília não fica longe desses problemas de falta d'água e o vazamento é algo que precisa ser melhor trabalhado na nossa cidade. Então eu propus um requerimento aonde eu estou solicitando do departamento de água e esgoto da nossa cidade, do DAEM, que ele possa fazer um planejamento de substituição das redes de água e esgoto da nossa cidade. Nós temos lugares aonde essa rede já é muito antiga, o conserto é feito e o vazamento insiste nesse mesmo lugar e aí é feito novamente o reparo e novamente o vazamento vem. E isso é algo que precisa ser melhor trabalhado na cidade de Marília. Então eu convido você também a acompanhar a discussão desse requerimento durante as sessões da nossa Câmara Municipal e que o DAEM também possa se empenhar num trabalho de substituição dessa rede, uma rede antiga que traz problemas para a nossa cidade e que traz os vazamentos e com o vazamento o desperdício da água tratada. Essa é uma reflexão que precisa ser feita e eu penso que a solução desse problema, ela começa nessa discussão. A partir do momento em que nós, Câmara Municipal, eu como vereadora, você como população, como contribuinte, como cliente do DAEM, nós temos que juntar todas as nossas forças, buscar uma intervenção junto no Departamento de Água e Esgoto para que a substituição dessa rede antiga seja feita, para que o Departamento de Água e Esgoto da nossa cidade seja otimizado na sua prestação de serviço. Nós temos um departamento que é antigo, um departamento que não faz mais o serviço de maneira moderna, mas que está numa forma de serviço, de prestação de serviço, que não comporta mais a realidade do nosso município. Então, eu quero levar você também para, junto comigo, somar forças e exigir que o DAEM tenha um planejamento de substituição dessa rede de água, dessa rede de esgoto que já está ultrapassada, nova tubulação, novo encanamento, evitando os vazamentos que sempre acontecem nos mesmos locais. Tem moradores da nossa cidade que queixam do vazamento há anos. O vazamento é consertado e o vazamento volta naquele mesmo lugar. Junto com o vazamento vem um outro problema que eu também estarei discutindo nesse primeiro mês da nossa Câmara Municipal, que é a questão do buraco. Pós-conserto do DAEM, desse vazamento, ele deixa, então, a falta do asfalto, ele deixa aquele buraco com um pouco de terra que causa um grande transtorno, tanto para o morador como para quem trafega nessas ruas. Então, eu convido você, nesse espaço parlamentar, a discutir e a se engajar comigo na luta para que a gente tenha um serviço mais eficiente no nosso departamento de água e esgoto. Esse espaço parlamentar se encerra aqui e nos próximos momentos em que estivermos juntos, nós vamos continuar falando sobre os problemas da nossa cidade e sobre como nós estaremos lutando para resolver cada um deles. Muito obrigada.